O coração, porque quando a gente abriu a Santa Terra com nossos parentes, a 42 produtos, alguns pais me procuraram porque eles já gostavam de viajar, eles se importavam de viajar nos Estados Unidos para os seus filhos. Você está vendo o que eu estou falando? E ele era tão especial, eu disse, nós temos que ter de eye crime, não é, Tiago? É isso? Eu soube que as associações dos autistas também são apaixonadas por esses olhos. Então, gente, esse olho, ele é, para mim, um dos olhos que significa demais, demais para a vida, para o bem-estar, não só da criança, mas de toda a família. E é isso que é o nosso papel, o cuidado, o bem-estar de todos. E aí, gente, o que eu queria dizer, quando a gente fala do Vídeo Pai, ele vem com um complexo muito, muito rico. Para quê? Para cuidar da nossa longevidade. Todo mundo aqui gosta, pensa, nós pensamos que nós vamos viver por muito tempo. Agora, como nós vamos chegar na nossa terceira idade? Em que estado de saúde nós queremos chegar? Isso, basicamente, gente, depende de nós. Depende da nossa escolha. Depende de como você quer escolher chegar lá na frente. Sabe como? Através das nossas alimentações. Através dos nossos exercícios físicos. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês pensam, né, reflitam como vocês estão se alimentando. E se vocês tiverem, na realidade, a gente olhar, a lua é crua, ver que a gente está comendo algumas coisas que a gente não deveria, vocês podem para vocês, vejam, como é que eu posso mudar. E não façam aquilo que é difícil para vocês. Por exemplo, está no topo de alimentos, que a gente chama de junk food, né, que são alimentos fast food. Está no topo dessa cadeia, sorvete de melho, número um, porque tem muita gordura, gordura saturada. Também faz parte do segundo hambúrguer, batata frita, não é? Então, façam uma pergunta sincera para vocês. O que eu posso eliminar? Se vocês não podem eliminar, por exemplo, o sorvete, não façam. Não prometam para vocês mesmo se vocês vão deixar. É porque vai ser muito difícil conseguir. Mas, se vocês falarem, refrigerante eu posso tirar. Má de cortina. Substitui o músculo para uma coisa mais saudável. Exercício físico, gente. Vamos combinar, eu acho que eu tenho disponível com os d'avos aqui, só falta um tempo para fazer. E esses caras viajam muito, trabalham muito, né? Todo mundo trabalha muito, mas, especialmente, aqui, os d'avos, os tribunais, né? Trabalham, eu sei disso. E aí, gente, eu dou uma decisão bem simples, que o Ministério da Saúde já diz, desde que pouca gente sabe, caminhar 10 mil passos por dia, caminhar 10 mil passos por dia, equivale a uma hora de exercício, de atividade física na academia. Então, gente, bora lá para o camelo ódio, que marca passo, porque a partir do momento que você não vai citar fora da cama, já está mudando. Naquela hora que você vai cumprir, todos os passos contam. 10 mil passos, gente. Façam isso para que vocês possam ter uma utilidade de um passo a mais, ok? E aí, gente, queria falar aqui, desse mix maravilhoso, que a gente chama de proprietário da terra. Por que que o mix, proprietário da terra? Por que ele foi cientificamente estudado na sua dosagem correta para dar aquilo que nós queremos em termos de benefício, sabe? Então, quando a gente fala desses olhos aqui, a gente já está com a posição de oito índices, eles são extremamente limpos. O que que ele faz? Quais são esses componentes químicos? Eu vou dizer para vocês, que esses componentes químicos, em primeiro lugar, não é o cloro. Caralho. Muita gente já sabe que o cloro faz por quê, gente? Ajuda eliminador? É isso? Tem gente que, quando sente que o cloro do dente, vai lá e coloca o cloro do coletinho com um pingo do óleo essencial de coletinho. Por que ele te olha como um cloro imediato, gente? Por quê? Esse é o cloro imediato, porque tem uma terapia, uma terapia, um cloro imediato chamado eu e o gelo. Isso é, esse é o cloro imediato, tem uma zona de um idade cética. Muitas mulheres, as pessoas, como a gente chama, a forma bucal, por qual é essa zona de cética. Então, ele é muito bonito, muito bonito. Assim, vai acabar o tempo com o cloro imediato depois, e que você já sabe. Qual é o outro item? O outro item, a gente chama Summer Stainful. Esse item, a gente tem como essencial, mas ele sempre entra dentro de um blé. Por quê? Porque ele tem uma ação muito rica na combinação, que dá resposta positiva, por isso que algumas crianças, que são muito ajudadas, e crianças que precisam melhorar o foco e a concentração, eles, nesse diólogo, ajudam muito. A foco e a tensão é um pouco que esse foco que vier atrás, porque ele se protege. Além de tudo, ele protege a célula. E temos um outro óleo maravilhoso, que a gente chama de Naioli. Naioli, ele é o primo de quem? Nelaleuca, parabéns. Ele é o primo do Nelaleuca. E ele tem o quê? Tempinol. Gente, esses terpeiros, eles ajudam muito na ação da imunidade celular. É um dos componentes que está aí para ajudar nesse desempenho. Lemon grass. Lemon grass, o capimino que muita gente conhece, é um óleo basicamente mais simples, mais acessível. Mas ele é tão importante, gente, tão importante, ele tem citral neural e geranial. Esses óleos, gente, ajudam a elevar o nó, ajudam a minimizar a questão do antiviral, ajuda muito na questão de antiviracina. Então, ele é maravilhoso. Tem um outro óleo, que é a piscia. Piscia, gente, não é elistia, tá? É uma outra planta que a gente usa. A semente, a semente da alicia é muito especial. A gente usa basicamente um mix de combinações, né? Ele tem o geranial e neural, que ajuda muito na ação cognitiva. Então, ele é extremamente interessante, porque ele age diretamente no sistema de reforço central. Que interessante, né, gente? Esse outro óleo, muita gente conhece. Wyatt Warren. Ele contém o quê? Limoneno e miscelo. Outro dia, uma pessoa chegou pra mim e disse que a filha que estava com proteção e não saía há muito tempo. Com o Wild Orange, ela começou a frequentar o ambiente social. Olha que bacana. Ela fazia isso online, porque eu não saía de casa com proteção. Então, o óleo como o Wild Orange, que a gente acha que tem, né? É bastante que a abundância ajuda muito, muito nessa parte de energização, nessa parte de acalmar e combater o estresse hoje em dia. O outro óleo, o tá. O outro óleo é o Thay. O Thay, né, gente, ele tem timó em cada tom. Ele é o potente antibiótico em goleano. Então, muitas indústrias utilizam, inclusive, o como conservante. Por causa do poder antissético, tem muita gente também que utiliza pra enchar batalha brutal. É? Um outro item que não podia deixar de faltar. Franklin 6. Quem aqui não é apaixonado pelo Franklin 6? Não é? Maravilhoso. Além de tudo, o Franklin 6, ele é riquíssimo em alfa-lineno. E também o beta-cadrofilero. O beta-cadrofilero, a gente encontra em grande quantidade, quase 60, 65% do beta-cadrofilero que está na Copaíba. Aqui, uma quantidade um pouco menor. Mas, a vacina tipo, o Franklin 6, ele oferece tudo, usa cadeia, limpa, 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 limpa. Então, gente, esse produto, ele dá umas respostas tão fantásticas, tão fantásticas, que, deixa eu ver, eu acho que amanhã, ou sim, amanhã, sábado, tenho certeza, que está no programa. O Dr. Damien, muitos de vocês já conhecem o Dr. Damien, vai dar uma palestra de meia hora com o médico, falando via private. Eu convido vocês para não perder minha palestra, porque é simplesmente maravilhoso. E vocês vão entender como é que se dá toda essa cadeia anti-inflamatória, que as pessoas tanto comentam, principalmente nas crianças que têm TDA, por exemplo. Ok? Então, gente, isso tudo está aqui para quê? Para a gente poder falar. Obrigado.